O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul comemorou seus 125 anos de história em uma cerimônia com a participação do governador Eduardo Leite. Como nós estamos falando de uma comemoração de aniversário de uma instituição, é importante lembrar que a instituição não são os caminhões de bombeiros, não são os prédios, não são os equipamentos, não é outra coisa senão as pessoas que nela trabalham. O trabalho de cada um ao longo de cada um desses anos forjou a cultura desta instituição do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul e temos alegria em dizer com grande orgulho uma instituição respeitada, admirada pelos gaúchos e também respeitada no território nacional. A instituição foi criada em 1895 com o primeiro Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, que foi o primeiro do Estado e contava com 17 homens. Há dois anos o Corpo de Bombeiros se tornou independente da Brigada Militar. Quero aqui agradecer a todos os meus oficiais pelo comprometimento, a todos os integrantes do Corpo de Bombeiros Militar, para parabenizar pelos 125 anos de história, mas estamos há dois anos e meio construindo a nova história de uma nova instituição. E isso nos determina um comprometimento acima daqueles que passaram há pouco tempo. Nós temos que construir e depende de nós fundamentalmente, das nossas ações, a história dessa instituição. Tudo aquilo que nós fizermos corretamente, certamente nós vamos colher no futuro. O vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, lembrou da ação dos bombeiros guarda-vidas na Operação Verão. O trabalho dos nossos guarda-vidas no nosso litoral do Estado do Rio Grande do Sul e algumas praias de águas internas, como se diz. Segundo os dados publicados na semana passada, comparativamente com o mesmo período do ano passado, nós tivemos uma redução de 41% nos salvamentos. Graças à qualificação dos nossos homens e mulheres, graças à prevenção que foi colocada nesta operação. Ainda durante a cerimônia, o Corpo de Bombeiros recebeu equipamentos para Porto Alegre, com investimento de quase 3 milhões de reais do Fundo Municipal de Reaparelhamento. Apesar do Fundo Municipal de Reaparelhamento. Amém.